Fala aí galera, beleza? Tranquilão? Só de boa, suavidade total? Só aí. Quinta-feira, pós turbulências de carnavais, pós tempestades de carnavais. Estamos aí, de volta ao trabalho. O rescaldo aqui do... Dos alagamentos. Desperdício de água, de leve, de leve. Vamos acompanhar, a gente passa por aqui praticamente todos os dias. Vamos ver quanto tempo isso vai ficar vazando aí. Bom, teoricamente os policiais já foram embora, né? Então, só devem ter ficado mesmo os convencionais daqui mesmo. Provavelmente os lixos do trânsito já foram embora. Né? Então... Vida que segue normal, novamente. Ó, tinha ficou parado esses dias aí. Não saía, a gente tava tentando combinar alguns rolês aí, mas... Não vingou. Ontem eu até ia colar lá no posto lá em Santos com os caras, mas... Pô, choveu demais. Choveu pacas. E pior que eu tava lá em São Vicente. E acabou que não... Não deu, velho. Choveu pra caramba. Algumas ruas já estavam todas alagadas. O traseiro dá uma travadinha ali. Olha, ó, tudo cheio, mano. Cheio. Vamos ver se não encheu a cantareira, velho. Pelo menos a daqui do Guarujá encheu, mano. Foda de esgreta, mano. Todos os dias, cara. Todos os dias do carnaval, final da tarde, mano. Ficava a noite. E toma chuva, mano. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. O senhor Regis está viajando. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.